Hoje vamos ter a presença aqui em Carmo, Paranaíba, recebendo o título de Sardão honorário da nossa cidade, o deputado federal Silas Brasileiro, que é o presidente do CNC. E ontem conversamos um pouquinho com ele e ele nos relatou a grande dificuldade que está tendo em Brasília para segurar algumas medidas que foram tomadas nos últimos instantes do governo da presidente Dilma, que foi afastada e, dentre elas, a liberação da importação de cafés do Peru pelo Brasil. Isso ele está lutando e trabalhando lá junto ao ministério, junto às instâncias, agora com o novo presidente Michel Temer, o novo ministro de Cultura, Blairo Marge, para que barre e não permita que isso aconteça. Porque não é somente o café do Peru. Desde que se libere, abriu a porteira e vão ter uma abertura para todos. E se nós somos o maior produtor e o segundo maior consumidor de café, estrategicamente não é favorável que o Brasil libere-se à importação de cafés. Nós temos o café aqui dentro de casa. Então, estrategicamente, somos contrários e não podemos deixar que isso ocorra, isso seria uma situação de competição para a cafetura nacional, para o produtor nacional. Então, não podemos compartilhar com essa ideia de liberação e importação de cafés. Para atender as cafeterias, as cápsulas que aqui estão sendo, as indústrias estão montando as suas empresas, nós temos cafés em condições, temos variedades, temos pesquisa, que nos permite adaptar os seus blends. Ou seja, não temos a necessidade de importar para atender essas grandes indústrias de café, como Nestlé, com Três Corações, entre outras, que estão instalando aqui em Minas Gerais, principalmente em Montes Claros, já na questão da cápsula, né, do café em cápsula. Mas acho que é isso. Faz um balanço do dia de campo aqui. Beleza. Bom, dia de campo realizado pela SoCafé, de grande valia para o produtor, mostra mais uma vez que estamos no caminho certo, onde foram mostradas novas variedades, muito bem falado pelo doutor Maurício Bento, que temos que ter o campo experimental em cada propriedade. Não é o produtor que se adapta à variedade. É a variedade que se adapta ao produtor e à propriedade. Então, cada fazenda tem que escolher algumas que estão se destacando e podemos ver um indicativo que os catuaís já estão de médio, de medianos para mais baixo nas produtividades dos experimentos realizados. E isso já é um indicativo que temos que buscar novas variedades para plantar. Variedades já buscando alguma tolerância e resistência a pragas e doenças, anematoides que não damos, às vezes, a importância devida. E isso é muito feliz. A SoCafé está de parabéns. Tivemos também outra amostra de pratos típicos, onde a família Carminha se congratula e se esteve presente, mais de 800 pessoas no ponto de terra. Tivemos a grata satisfação de inaugurar e fico com o convite, Antônio, para que você conheça a revista Café Cura, conheça também. E toda o Agro Negócio Café venha conhecer que a Coca-Série inaugurou ontem uma nova unidade armazenadora aqui em Carmo do Paranaíba e uma modernização no recebimento de cafés. Trazemos já para essa safra a possibilidade do corpo produtor de entregar e armazenar cafés em grão e em big bags, além do tradicional sacaria. Tudo isso vai acarretar um maior conforto e um menor custo ao produtor. A nossa crentina vai diminuir em torno de R$ 6,00, R$ 7,00 por saca. Porque a sacaria custa em torno de R$ 5,00 e R$ 6,00. Mais carga e descarga seria mais R$ 1,00, R$ 2,00. Então, tudo isso é custo. Então, nós estamos com o intuito de modernizar e baixar custo para o cafeitor, para a cafeitura e para o exportador e torrador, que são nossos clientes também. Então, fica um convite a toda a cadeia, a comunidade cafieira, para vir a Carmo do Paranaíba e conhecer as novas e modernas instalações da Coca-Série. Obrigado. Obrigado.